Oi gente, tudo bem? Tô aqui nesse cenário, como vocês estão vendo a minha decoração de Natal mais ou menos pronta ali no fundo Eu vou gravar uma tag de Natal A tag chama o meu Natal Então vamos para as perguntinhas A primeira pergunta é Qual é a sua comida de Natal preferida? E gente, de Natal especificamente, eu acho que nenhum Porque se eu gosta de peru, chester, tender, essas coisas Não como, não gosto, eu acho as carnes muito fortes E eu não gosto, não gosto de panetone, não gosto de chocotone, não gosto de torrone, não gosto de maraone Não gosto dessas coisas Então, eu acho que a minha comida preferida de Natal são biscoitos de Natal Sabe, esses biscoitinhos decorados, essas coisinhas assim de Natal? Eu acho que são os meus preferidos Eu adoro biscoitos de Natal Gente, no Natal, pra mim, eu acho que a gente deveria ter biscoito todos os dias de Natal Porque assim, é uma delícia, biscoito de Natal Eu já ensinei aqui no canal uma receitinha, vou deixar o card aqui pra vocês Ensinei até como me embalar pra você dar de presente Esse ano eu vou ver se eu faço uma receita diferente de biscoito Porque eu amo biscoito de Natal Segunda pergunta é Costuma montar a árvore e fazer a decoração natalina? Sim! Olha a minha árvore ali, linda, maravilhosa Mas a decoração tá mais ou menos assim Eu não terminei de arrumar, sabe? Vou terminar ainda pra fazer um tour pra vocês Mas eu costumo montar árvore, sim E fazer a decoração natalina, sim Porque é muito importante É o aniversário do Menino Jesus E a gente precisa comemorar o aniversário da gente E a gente não faz de um tudo pra comemorar Aniversário dele também, né? Pergunta número 3 Qual é a sua música de Natal preferida? Vou confessar que eu não tenho o hábito de ficar ouvindo Eu acho que não é um costume muito brasileiro, né? A minha amiga tá morando nos Estados Unidos E ela tava falando pra mim Além da gente já ver isso em filmes e tudo mais Mas ela tava me contando da experiência dela lá Que realmente eles adoram o Natal É tipo musiquinha de Natal até nas rádios O tempo inteiro até chegar o Natal E aqui no Brasil a gente realmente não tem esse costume Mas as musiquinhas que a gente canta e tudo mais A que eu mais gosto de colocar nos vídeos também E a que eu acho mais animadinha, mais legalzinha É aquela Jingle Bells Eu vou deixar vocês escutando um pedacinho da música A pergunta de número 4 Você costuma assistir filmes natalinos? Se sim, qual o seu preferido? Não, eu não gosto Quando eu era mais nova, assim, mais criança, adolescente Já passava na Globo esses filminhos natalinos Eu odiava Pensa em alguém que não gosta desses filmes Sabe esses filmes aqui que parece Duende? Um outro verde lá que eu não sei o nome Nem lembro o nome desses negócios Gente, pra mim é tudo muito bizarro Tudo muito esquisito Não faz sentido nenhum Eu não gosto desses vídeos Agora, eu vi um trailer E eu não sei quando vai sair Eu preciso descobrir que eu quero muito assistir Que é uma animação sobre o nascimento de Jesus Que parece que vai ser muito legal Aí sim, aí eu já gosto Que é uns filmes mais assim Do nascimento de Jesus mesmo E esse filme parece que vai ser muito legal Gente, eu não lembro o nome Eu vou deixar aqui pra vocês o nome do vídeo Do vídeo Do filme Eu tô muito animada pra assistir Porque é muito fofo Jesus, Maria, os bichinhos Todos bonitinhos Em forma de desenho animado Contando a história do nascimento Então assim Estou muito empolgada pra assistir E eu acredito que esse vai ser O meu filme de natal preferido Cinco Qual foi o melhor presente de natal Que você já ganhou? Eu poderia falar que presente de natal melhor É a presença da família Essas coisas todas Mas isso é muito clichê Vocês já sabem que nada no mundo Vai poder superar Assim, você ter sua família Pessoas que você gosta por perto Mas de presente mesmo Presente, presente Ao mesmo tempo que foi o melhor presente Que eu já ganhei Foi o pior também Porque foi o ano que eu descobri Que o Papai Noel não existia Que foi a minha boneca da Sandy Quem tem a idade mais ou menos Parecida com a minha Lá no 25, 27, 30 anos Sabe do que eu tô falando A Sandy tinha uma boneca enorme Que quando a gente era criança Aquela boneca que andava do lado da gente Parecia uma amiguinha De tão grande E era a boneca da Sandy Que eu queria, 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 queria E eu ganhei a boneca da Sandy Foi o melhor presente da vida Eu fiquei muito feliz Só que eu acabei vendo o meu pai Colocando ela lá de madrugada Porque eu acordei E eu descobri Que não existia Papai Noel Que quem tinha colocado lá o presente Era o meu pai E eu fiquei muito chateada 6. Com quem você gostaria de passar o Natal? Ai gente, eu gostaria de passar com a minha família Mas eu já passo com o meu esposo Meus pais Meus sobrinhos Afilhados Então assim, tá tudo ok Gostaria de passar com eles E continuar passando com eles O tempo que eu consegui passar 7. Onde você gostaria de passar o Natal? Ai sim eu tenho uma coisa pra te dizer Qualquer lugar que tiver neve Gente, pensa Aqui no Brasil a gente não tem neve Então o nosso Natal é aquele calorão E todas as referências que a gente tem de Natal Tudo que a gente vê de Natal De decoração, de tudo É com neve Não é verdade Até os bonecos são de neve Eu queria muito passar o Natal Onde tivesse neve Eu quero muito conhecer a neve Mas passar o Natal num lugar onde neve Eu acho que ia ser incrível Ia ser tipo Realização de um sonho assim De criancinha Eu ia ficar muito feliz Quem sabe um dia Pergunta de número 7 Não 8 Pergunta de número 8 Como você espera que seja o seu Natal desse ano? Tranquilo gente Tranquilo Eu sempre fui mais quieta na minha Mais calma Mais eu e eu E eu Só eu Sozinha na minha Mas quanto mais velha eu vou ficando Mais eu gosto das coisas tranquilas Calma Sem bagunça Sem confusão Sem falatório Sem... Eu gosto de calmaria Eu gosto das coisas tranquilas De não ter intriga De não ter briga De tá todo mundo feliz Mas tá todo mundo calmo Não precisa gritar Não precisa fazer bagunça Sou dessas 9 Quais foram os seus melhores natais até hoje? Aí eu vou dividir em duas etapas A primeira etapa dos meus melhores natais Foi quando eu era criança Porque quando a gente é criança Tudo é um mundo mágico Lindo e maravilhoso A gente não tá preocupada com o problema Se tá bom, se tá ruim Se tem as coisas, se não tem A gente não quer saber de nada A gente só tá ali lindo, maravilhoso e feliz Então com certeza Quando eu era criança Os natais eram maravilhosos Depois, depois de casada, né? Mesmo eu não passando A ceia de Natal na minha casa Eu passo nos meus pais É muito gostoso Ter a minha casa Enfeitar a minha casa Tá com meu marido E tá vivendo Essa nova etapa da minha vida Pergunta de número 10 O que você deseja Para você mesmo no Natal? Gente, como vocês sabem Eu sei que tem gente Que comemora o Natal Só por conta de decoração e comida Eu sei que existem essas pessoas Mas eu comemoro o Natal Porque eu sou cristã Sou católica Então estou comemorando O nascimento de Jesus Apesar da gente saber Que ele não nasceu no dia 25, né? A gente está comemorando O nascimento dele Então como eu sou cristã Eu espero seguir os passos de Cristo O Natal ele nasce de novo Nos nossos corações É o tempo de renovar a nossa fé E de de novo Querer seguir os passos dele Se a gente tá às vezes Meio perdido ali Pelo caminho de voltar Então é isso que eu quero De voltar a seguir os passos dele Reafirmar isso dentro de mim 11 Você pretende comprar roupas para o Natal? Claro Eu falo que não Mas aí chega no Natal Você fala assim Ai eu vou comprar roupa Ai não vou Ai mas aquela roupa Ai não quero Gente não adianta Por mais que a gente Eu não compre muita roupa A gente sempre acaba comprando uma roupinha, né? Porque eles já compram Já compram o próximo ano Com roupa nova Então provavelmente Eu vou comprar alguma roupa Para o Natal sim 12 Para você O que significa Natal? Bom Vou ser um pouco assim Repetitiva Mas como sou cristã Para mim O Natal significa esperança Significa um tempo de mudança Um tempo de se conhecer Um tempo de renovar As suas energias De renovar o seu ser Então assim No Natal Eu acho que é um tempo muito bom Para você parar e pensar Na vida No que você anda fazendo E se você anda seguindo os passos Do menino Jesus Que desde que nasceu Trouxe luz ao mundo E será que a gente está seguindo? Então eu sempre acho Que o Natal é uma época Para você repensar a sua vida Repensar o seu caminho Ver se a gente está realmente Seguindo o caminho dele Que veio ao mundo Só para trazer coisa boa Para a gente Bom gente Foram essas as 10 perguntinhas Eu achei bem fácil Rápido de responder Eu não vou taguear ninguém Nessa tag Vou deixar livre Para quem amar o Natal Responder E se você responder Me deixa aqui nos comentários Avisando que eu vou adorar Ir lá no seu vídeo Para conferir as suas respostinhas Tá bom? Se você gostou do vídeo Deixa um joinha aqui para mim Ele é muito importante Para o crescimento do canal Já se inscreve aqui também Para não perder os próximos vídeos Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau